Secretário Bosco Saraiva, hoje estamos inaugurando aqui uma unidade móvel na zona leste de Manaus para fazer patrulhamento aqui nessa área, que é uma zona de perigo aqui, principalmente nesse período do Natal. Como essa unidade vai permanecer aqui? Essa unidade permanecerá, ela é uma unidade que contém 13 câmeras com capacidade de longo alcance, de até 50 km, de 5 km de raio. Ela tem, portanto, a capacidade de, neste ponto que está instalado aqui na Autaz Mirim, enxergar desde a bola do São José até a bola do Jorge Teixeira e detectar qualquer atividade suspeita, qualquer situação suspeita, inclusive a guarda das imagens de qualquer evento que porventura venha a acontecer. Ela terá a gravação feita e nós identificaremos posteriormente os elementos que porventura venham a cometer, atos irregulares aqui nesta área da cidade. Quero informar que, de igual modo, neste momento também está sendo instalado uma unidade da Polícia Militar na frente da feira da Compensa, para proceder exatamente da mesma forma, no mesmo formato de atuação, com monitoramento, com câmeras, para que a gente possa disparar no exato instante que ocorrer qualquer tipo de evento. Esses equipamentos, eles estavam aonde, Secretário? Eles estavam guardados, é um legado da Copa do Mundo, na verdade, eu reitero aqui, se alguém disser que a Copa do Mundo não deixou nada para nós, eu asseguro que deixou sim, deixou um centro integrado de comando e controle, com suporte e uma tecnologia extremamente avançada, que nós estamos utilizando agora. Já temos um equipamento desse instalado lá no Viver Melhor, desde que reinstalamos o patrulhamento na cidade, naquela área, zona norte da cidade de Manaus, e agora nós vamos instalar esse aqui na zona leste, essa área que já contém o patrulhamento. Com mais esse equipamento aqui, nós passamos a ter cada dia um avanço maior no controle das áreas, das localidades, e portanto nós estamos dando utilidade àquilo que foi, o que restou de bom mesmo da Copa do Mundo aqui na cidade de Manaus. Esses equipamentos eram usados só quando tinha algum evento importante na cidade, agora eles vão ser, vão funcionar 24 horas. Exatamente, são quatro equipamentos, são dois desses menores, tem duas carretas ainda, que nós devemos utilizar com muita brevidade em outras áreas que ainda necessitem de controle efetivo, na medida que a gente for implantando, nós estamos com o projeto para utilizá-lo na zona oeste e na zona sul. Esse equipamento, ele tem conexão com os carros da polícia, é isso? Tem não só conexão com os carros, como conexão também com o centro integrado fixo lá no Aleixo. E ele conversa permanentemente com as viaturas e com o centro integrado fixo. Ok, obrigado. Valeu.